Oi galera do meu canal, tudo bem com vocês? Quem tá falando aqui sou eu, Roberto Rindo! Gente, quero começar logo agradecendo todos vocês que se inscreveram no meu canal e mais ou menos aí em um ano chegamos a dois mil inscritos. Tá certo? Nem você diz, é pouco, é pouco. Mas pra mim é muito, tá certo? A gente tá nessa caminhada devagarzinho aí e se Deus quiser vamos chegar muito mais. Obrigado a todos vocês inscritos no meu canal. E divulga aí pra galera, beleza? E o vídeo dessa semana é a gasolina. Que você, Michel Temer, de novo entrou no meu vídeo, filho de uma égua. Como é que pode? Aumentou a gasolina? Não! É que o Brasil tá no vermelho. Tem que aumentar impostos. Tem que colocar na goiaba da gente, né Michel? Vagabundo! Você, Michel Temer, é mais vagabundo do que aqueles que tão no presídio. Sem vermelho, eu falo mesmo. Olha o que foi que o presidente Michel Temer falou. Assim que ele deu aumento. Veja aí. A população vai compreender porque este é um governo que não mente, não dá dados falsos. A pessoa tem um tempo pra pensar quando ela tá mentindo. Vai compreender porque este é um governo que não mente, não dá dados falsos. E ele ainda diz, o Michel Temer, que nós brasileiros vamos entender o aumento. A tua irmã, infeliz. Mas me entende. Como entender? Gente, vamos parar de andar de carro. Vamos guardar o carro. Vamos guardar o carro. Eu sou sincero. No ano passado eu tinha um carro. Eu vendi o carro porque não tava aguentando botar gasolina. No ano passado já tava caro. Comprei uma moto. Nem o da gasolina da moto eu tô aguentando mais. Vendi a moto. Comprei uma bicicleta. Pronto. Agora eu tô de bicicleta. Agora dá pra andar. E essa semana agora que vem aí, ó. Os deputados, os outros, sem regôs de ler, os deputados federal, que era pra soltar uma bomba lá em Brasília. Lá dentro da câmera. Pra explodir tudinho. Era pra entrar um homem-bomba a pessoa, rapaz. Era muita sorte. Entrasse um homem-bomba ali dentro de Brasília, lá dentro do Planalto, hein. Era merda pra todo lado. Mas, gente, e agora, essa semana, como eu falei, vai ter a votação. O Michel Temer disse que não tem dinheiro, que o Brasil tá falido, que tá no vermelho. Mas liberou um monte de emenda parlamentar, tá ligado? Distribuindo dinheiro por deputado. Pra poder eles votar, pro Michel Temer ficar, pá, ó. O Michel Temer não pegar o bico. Comprou o deputado, hein, Michel Temer? Lá, gagundo. Galera, veja esse vídeo aí. O caba ainda abastecer no posto aí. Olha aí, olha aí, olha aí. Boa tarde, Emílio. Boa tarde, querido. É, 20 reais de gasolina, por gentileza. Opa. Só? É, 20 reais. E aí, a gasolina baixou? Ainda não. Não baixou ainda não a gasolina? Não, ainda não baixou não. E nem vai baixar? Também não. Tem certeza que não vai baixar a gasolina? Estou falando sério, não vai baixar não. Não vai baixar não a gasolina? Por que não vai baixar? Para baixar a gasolina. É a crise, meu querido, mas não vai baixar não. Não vai baixar não a gasolina. Pois, me dê meu dia de volta. Não vou baixar o semestre também não. Olha aí, galera. Você que gostou desse vídeo aí, ó. Dá aquele like, dá aquele joinha. Porque toda semana tem vídeo novo no canal. Todo domingo. Ó. Se inscreve aqui nas minhas redes sociais. Facebook, Twitter, Instagram. Tchau, gente. Bebeador. Tchau, gente. Tchau. Tchau.